Olá, tudo bem? Para quem dizia que Jair Bolsonaro como presidente não teria governabilidade, pois seu partido era fraco e com participação ínfima no parlamento, agora terá que virar a página e vir com um novo discurso. Só para o Congresso Nacional foram eleitos 51 deputados do PSL, partido do Bolsonaro, sendo que dentre esses, duas mulheres foram as mais votadas da história brasileira. Se tornou a segunda maior bancada do Congresso. O povo brasileiro acordou e isso ficou bem claro após um verdadeiro tsunami Bolsonaro nas urnas. Agora o povo brasileiro está começando a saber escolher seus representantes parlamentares. Todos os órgãos da imprensa brasileira ainda estão degustando aquilo que eles já sabiam, mas escondiam do povo. Afinal, o que aconteceu nas urnas foi bem diferente daquelas pesquisas mentirosas que todos os dias eram exibidas nos telejornais das emissoras do país. Ratazanas do PT, MDB, que sempre dominaram as urnas, tiveram que amargar a rejeição popular e engolir o gosto amargo da derrota. São eles, Dilma Rousseff, Lindbergh Farias, Eduardo Suplicy, Fernando Pimentel, Eunício de Oliveira, Romero Jucar, Beto Richa... É, mas nem tudo são flores. Lembra que no início eu dizia que o povo brasileiro estava começando a saber escolher seus representantes? É porque, infelizmente, ainda teremos que presenciar outras ratazanas transitando no Congresso Nacional. Verdadeiros inimigos do povo brasileiro que, por descuido, foram eleitos e reeleitos. São eles, Jean Wyllys, Freixo, Benedita, Gleisi Hoffmann... Todos inimigos da moral, da ordem e dos bons costumes. São libertinos, odeiam os cristãos e as famílias tradicionais. Bom, mesmo assim, para o começo de uma nova cultura política, o saldo foi positivo. E, sob o comando de Jair Bolsonaro na presidência da República, com certeza estaremos bem mais preparados para o voto certo nas futuras eleições. Fique com Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe seus sonhos, seus projetos, Deus lhe dê saúde, Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até lá!